Fala, galera! Será que você consegue resolver essa questão aqui? Quantos triângulos tem na figura? Tenta contar aqui, dá o pause, tenta contar, depois dá o play para ver se você acertou, certo? Mas vamos lá, vamos com calma. Está aqui as opções A, B, C, D e E. E a gente vai contar quantos triângulos tem aqui dentro. 99% das pessoas erram nessa questão. Eu vou começar por esse mais fininho. 1, está vendo? 1, 2, 3, está vendo? E a junção deles três, dá o quarto, está vendo? 4, entendeu? 1, 2, 3. E eles três juntos formam outro triângulo, quarto triângulo. Mas se você perceber, a junção desse com esse forma um triângulo. E a junção deste com este forma outro triângulo. Então, aqui, mais 2. Legal, não é? Professor, tem outro? Tem esse triângulo aqui agora. Presta atenção no que eu vou fazer. Esse triângulo aqui, está vendo? 1, esse triângulo um pouco mais comprido. 2, 2. E 3, está vendo? 3, está vendo? Esse triângulo um pouco mais comprido. 1, 2, 3, certo? E os três juntos formam um quarto triângulo. Então, mais 4. Agora, olha o que é interessante. Este triângulo com esse forma um triângulo, está vendo? Esse primeiro com esse segundo. Esse com esse forma esse triângulo aqui. E este do meio, mais comprido um pouquinho, com esse aqui também forma outro. Então, esse com esse forma um. E esse com esse forma outro. Então, mais dois triângulos. Bacana, não é? Agora, vamos pegar o compridão daqui até aqui embaixo. 1, está vendo? 2, aqui. 3, está vendo? E ele todinho dá o quarto, está vendo? Então, esse compridão 1, até aqui embaixo 2, até aqui embaixo 3. E eles três juntos formam esse grandão, que é o grandão com tudo. Então, 4. Então, 1, 2, 3 e o grandão 4. Agora, esse compridão aqui fino com esse aqui compridão, eles dois juntos formam um triângulo. E esse do meio com esse daqui forma outro, está vendo? Então, mais 2. Legal até aqui, não é? Agora, vamos ver se tem mais? Tem, não é, professor? Tem esse pequenininho aqui. Vou até mudar a cor da caneta. Tem esse aqui, 1, está vendo? Aí, esse aqui, se você olhar, 2. E se você olhar esse aqui, 3, então, mais 3. E tem esse aqui, 1, está vendo? Tem esse aqui, 2. E tem esse aqui, 3. Então, tem mais 3, certo, pessoal? Se você somar esse aqui, vai dar quanto? Vai dar 24. Letra E. Se gostou, curta, compartilha, comenta e vê se você achou mais um triângulo, se eu esqueci de algum. Me conta aí, será que eu esqueci de algum? Até uma próxima. Obrigado.